A gente bate com a cabeça na pedra, né? Se ele fosse por ali, ó, ainda dá um pouquinho de caio lá. Aquele cara também que vai pegar pipa? Até a gente velha, adulta, vai atrás de pipa, ó. Olha lá, pegou. Tava falando com ele que no outro dia eu tava vendo televisão. E aí tinha... Falou de uma pipa. E morreu.